A ativação dos chakras pode ser, às vezes, espontânea ou, às vezes, acontece por causa de exercícios bioenergéticos que a pessoa está promovendo. Ajuda muito na questão das saídas do corpo. Eu aconselho todas as pessoas que estão mexendo com experiências fora do corpo, querendo estudar sério esse assunto, que, por favor, estuda sério a questão dos chakras também e conecte os dois temas que dão uma liga muito boa. E é interessante que mais as pessoas que trabalham com cura, reikianos, curadores prânicos, passistas, também estudassem saídas do corpo para poder entender que, muitas vezes, o trabalho de cura que a pessoa faz em algum lugar, eles têm segmento durante o sono fora do corpo, com os mentores extrafísicos que operam junto com ela. Então, é legal que curadores e pessoas que mexam com bioenergias estudem a saída do corpo. E que quem estuda a saída do corpo estude chakras e outra. É legal que se estuda. O que é isso?